Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um idiom O idiom de hoje é Hit the books E o que é um idiom? Um idiom que é uma expressão idiomática que são expressões feitas em inglês E hit the books que significa estudar muito estudar bastante estudar pra caramba que é a mesma coisa que Ou seja, estudar pra caramba For example, nós temos assim Let's hit the books and study English Então, vamos estudar bastante e estudar inglês Vamos estudar muito inglês Ok? Vocês entenderam a nossa dica de hoje? Então, quem gostou, dá aquele curtir aqui embaixo E não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no Youtube que é o Inglês Grátis com Daphne Aqui nesse canal, gente nós temos mais de 250 vídeos gratuitos todos pra você aprender inglês E você pode também dar uma passadinha lá no Facebook dar um like dar um curtir que você vai ficar por dentro de todas as novidades e pode assistir os vídeos lá também E como é que se inscreve no nosso canal? Clica nesse botão aqui do lado que ele vai te direcionar pra sua inscrição Te vejo na nossa próxima dica Bye, guys! Tchau, pessoal!